Por que um cristão não poderia fazer essa corrida? Será que você consegue me responder esse enigma aqui? Galera, recebi aqui esse print de um inscrito aqui no canal que disse que não fazia essa corrida nem a pau, mas porque ele era evangélico, ele era crente, cristão, entendeu? E eu não entendi até agora, ele disse que era para eu tentar entender um pouco mais esse enigma. E vocês poderiam me ajudar, galera? Por que um evangélico não poderia fazer essa corrida aqui? Eu já procurei de tudo aqui, 5.0247, quantidade de corridas, 9.9 pop, está pagando aqui 6.66, 16 centavos de adicional de combustível, 3 minutos, 462, 3.2 km, 6 minutos, está pegando aqui lá na Lagoa Redonda, aqui na cidade de Fortaleza, para deixar um deslocamento lá na Lagoa Redonda, 1,80 km rodado, mas ele é evangélico, ele disse que não faria, ele não poderia fazer essa corrida nem a pau, só que ele disse que era um enigma que eu teria que decifrar. E vocês, galera, vocês já tentaram, será que vocês conseguem me ajudar aí? Por que um motorista evangélico não poderia fazer essa corrida aqui, que está pagando 6,66 reais? Deixe aqui seu comentário, se vocês descobriram, alguém sabe aí o porquê desse enigma aqui, que eu estou querendo saber e até agora não descobri.